Fala pessoal, hoje estou ensinando a vocês a como alterar o endereço IP do roteador de forma fácil e rápida. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e se possível, deixa aquele like que ajuda bastante. Aqui no meu caso estou utilizando o modelo da TP-Link, mas caso você esteja utilizando qualquer outro modelo de roteador, não se preocupe, o procedimento é basicamente o mesmo. O primeiro procedimento é estar identificando qual é o endereço IP do seu roteador. Para estar identificando é bem fácil mesmo, vamos estar vindo aqui em configurar, representado por uma engrenagem. Depois vamos estar vindo aqui em rede e internet, em seguida em Wi-Fi e depois vamos estar apertando aqui na rede que você vai estar conectada. Depois vocês vão estar vindo aqui em avançado, rolando aqui para baixo, já é possível identificar o endereço IP do roteador, que é o Gator. Aqui na frente do Gator tem o endereço IP e esse endereço IP é o endereço do roteador. Aqui no meu caso é 192.168.10. Esse IP do seu roteador seja diferente, tá bom? Não se preocupe, o procedimento é o mesmo. Vocês vão estar abrindo o navegador de vocês, aqui no meu caso estou utilizando o Google Chrome, mas se você estiver usando outro browser, não se preocupe também, o procedimento é o mesmo. E aqui no campo de pesquisa vamos estar digitando aquele endereço IP, aqui no meu caso é 192.168.10.1. Vai abrir o autenticador, aqui no nome de usuário vocês vão estar digitando admin, né, por padrão e sem admin. Mas caso você não esteja conseguindo acessar as configurações do roteador através do usuário admin e senha admin, eu recomendo que você verifique a embalagem do seu roteador ou até mesmo se não tem nenhuma etiqueta grudada em seu roteador. Se tiver, é bem provável que nesse etiqueta esteja especificando todas as configurações do seu roteador, inclusive, né, aí o nome do usuário e o nome da senha para estar acessando as configurações do roteador. Depois vocês vão estar vindo aqui em fazer login. Vamos estar vindo aqui em interfaces LAN, a barra UAN, vamos estar vindo aqui em LAN. E aqui, galera, já é possível observar aí o nosso endereço IP, né, que é o que acabamos de digitar ali na barra de pesquisa do barra UAN. Realizando alteração, tá colocando aqui o 192.168.1.1. Depois vocês vão estar vindo aqui em salvar, vão estar dando OK. O usuário e o roteador irá reinicializar. Procedimento aí normal, não se preocupe. Após a reinicialização, é possível aí observar que já foi alterado. Vou estar mostrando aqui para vocês que o endereço IP do meu roteador já foi alterado. Aqui, Gator, agora é o 192.168.1.1. Vou estar acessando aqui as configurações, ó, aqui no barra de pesquisa já estava o endereço correto. 192.168.1.1. Aí, o endereço IP foi alterado com êxito. Pessoal, o vídeo foi bem rápido, porém muito eficiente. Se você tiver ficado com qualquer dúvida, não existe. Pode deixar de tirar a sua dúvida no campo dos comentários que eu estarei sanando da melhor forma. E não se esqueça também de se inscrever no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo, pessoal.